Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição desse Plantão Glorioso. Meus amigos, muitas perguntas que vocês vão ter que responder ao longo desse Plantão Glorioso. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero que vocês respondam. O que o Zahavi, atacante do PSV Randoven, atacante que joga no vice-líder do futebol holandês, o que o Zahavi está fazendo procurando imóvel no Rio de Janeiro? A segunda pergunta, meus amigos, Rafael Carioca finalmente estaria fechando com o Botafogo? E a terceira pergunta, o que eu estou fazendo num fundo verde? Isso significa alguma coisa? Tem a ver com contratação? Vocês vão ter que responder essas três perguntas, especialmente essa última, que só vai ser respondida no final desse vídeo. Michael, solta a vinheta. Vamos lá, meus amigos, somos mais de 51 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Eu convido a todos vocês a estar assistindo esse vídeo, não é inscrito. Inscreva-se no canal Gigante Glorioso, seja membro da família GG. Siga a gente lá no nosso Instagram, siga a gente também aí nas redes sociais. Twitter, você está vendo o meu Twitter. Pessoal, está vendo o do Michael Martins, os dois representando o canal Gigante Glorioso. Muita gente perguntou, o Twitter do Gigante Glorioso é o meu e o do Michael Martins, está certo? Então a gente representa aí o canal no Twitter, trazendo as notícias, comentários, muito humor, envolvendo o mais tradicional, o Glorioso Botafogo. Gente, é o seguinte, lancei três perguntas para vocês. Eu vou, obviamente, com vocês respondendo as três, tá? Acho que a mais interessante delas é a do Zahavi. O Zahavi, que inclusive, não é Michael Martins, fez gol até anteontem no jogo do PSV. O Zahavi entrou, fez gol. Ele é um cara que faz gol quase todo jogo, né? É uma média absurda de gols, né? Além da qualidade que ele tem, é uma média absurda de gols que esse cara tem, não só na seleção, mas em qualquer clube onde ele atua e no PSV não é diferente, né? Mas, mas, apesar da boa fase lá no PSV, da Holanda, ele está seguindo o corretor de imóveis, a corretora de imóveis, que arrumou imóvel aqui no Rio de Janeiro para o Marco Antônio, para o Jorge Braga. Olha só, meus amigos, Souza Imóveis. Gente, basicamente, a imobiliária que arruma imóvel para jogador que vem aqui para o Rio de Janeiro atuar no Botafogo. Praticamente uma parceira, uma parceira inoficial do Botafogo em questão de arrumar imóvel para esses caras que vêm para o Rio de Janeiro passar temporadas, né? E o Zahavi está seguindo aí esse perfil. E olha, gente, o pessoal não precisa de muito para se iludir, né? Já houve a notícia de que o Botafogo não desistiu do Zahavi, inclusive também é um, não um pedido, mas dentro daqueles nomes, né, que constavam como possíveis contratações do Botafogo, é uma, é um nome aprovado e muito bem indicado pelo Luiz Castro, tá? E não existe essa questão, gente, se vier o Zahavi não vem o Cavani, se vier o Cavani não vem o Zahavi, gente, isso não resiste, tá certo? O Botafogo não se manifestou oficialmente acerca do atacante israelense, tá certo? São apenas algumas pistas que a galera vai pegando, o pessoal na internet é frenético, né? Então já viram que o cara está seguindo imobiliário aqui no Rio de Janeiro, o corretor de imóveis que arruma imóvel aí para todo mundo. Então aí já pintaram até aqueles perfis no Twitter, né, que colocam os dois olhinhos, a caneta, o papel, o foguinho e a bandeira de Israel. O pessoal também não perde tempo, né? Esses perfis, cara, eu vou te contar, cara. É claro que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então se já há uma procura de imóvel no Rio de Janeiro, é porque existe a possibilidade de se considerar, né, da parte do Zahavi, de considerar a proposta do Botafogo, tá certo? E vocês já viram aí os gols que esse cara faz, não tem gol feio, né? Parece o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, esse é o Zahavi. Então a gente fica aqui na expectativa, mas por enquanto tem nada certo, tá? A fonte é só mesmo Goldschmidt barra Sônia Abrão, certo? A galera da fofoca do Twitter que é muito malandra, que é muito esperta, mas a gente vai ficar ligado nisso aí. Bom, gente, vocês viram que o John Textor se manifestou também ontem e hoje, cumprimentando a galera, já mudou inclusive o seu perfil, aliás eu até mudei o meu, Michael, já que ele mudou o perfil dele, dizendo que é coproprietário do Botafogo junto à torcida, gostei muito disso, John, mandou benzaço. Eu também aproveitei, muita gente aproveitou pra, bom, somos torcedores, então também sou coproprietário junto com o velho John, né? Valeu, John. Mas ele já mudou o perfil dele porque agora, de fato e de direito, o John Textor é quem vai mexer os pauzinhos na vida do Botafogo concernente a futebol. E ele postou isso, né? Agora vamos cuidar de futebol. E os nomes não param de pingar. Um deles, falei no videozinho curtinho da manhã, é do lateral esquerdo, o Marçal, que inclusive se empolgou bastante com a proposta do Botafogo, já tá seguindo o perfil do Botafogo, já tá seguindo um monte de gente do Botafogo, se der bobeira já tá me seguindo aí no Twitter. O Marçal é o lateral esquerdo, o Wolverhampton vem fazendo uma boa campanha na Premier League, brigando por torneio europeu. E o Marçal, ele foi titular em todas as partidas, exceto uma, tá? Então é um cara que vem jogando, vem atuando num bom nível e já é um jogador experiente, 32, 33 anos e quer voltar ao Brasil. Gostou da proposta do Botafogo? O Botafogo ofereceu dois anos, ele propôs três. As conversas estão rolando, mais uma novidade, o Botafogo pode aí essa semana fechar com seu lateral direito, o Sarávia já tá no Rio de Janeiro, vai começar a fazer exames pra ser anunciado na próxima semana, se tudo der certo com os exames. E o Marçal, a possibilidade de que também já venha pro Rio de Janeiro na semana que vem. Vamos ver, desenroladas as negociações, pelo visto, estão muito positivos, muito bons. Quem sabe o Botafogo já pode ter as duas laterais cobertas aí, sem contar as negociações com o Vitinho, Caio Pantaleão, entre outras, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá, meus amigos. Rafael Carioca. Todo mundo quer saber, o Rafael Carioca realmente voltou à pauta do Botafogo? Tem um perfil no Twitter, né? O Maico tá colocando aí pra vocês, que disse que o Botafogo procurou o Rafael Carioca, que inclusive vai pagar o que o Rafael Carioca quer ganhar e tal. Procurei pessoas ligadas a essa nova diretoria do Botafogo. Nenhuma informação oficial ainda foi passada, tá certo? Então, não existe nenhuma informação sobre isso ainda, tá certo? Então, é uma cavada. Se há conversa, se não há conversa, de fato, a gente ainda não sabe. Pode ser que sim, que o Rafael Carioca, ele é um daqueles nomes que constava na lista, né? A questão era multa recisória, a questão era o salário e tal. Mas, como tudo encaminhou da maneira como a gente esperava, com o John Textor, basta agora ver se ele tem o perfil que o Scout quer para esse novo time do Botafogo. Bom, a identificação ele já tem, é torcedor, bola ele tem. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas não há nenhuma informação oficial, a não ser a desse perfil aí que a gente colocou na tela, falando que Rafael Carioca e Botafogo voltaram a conversar e de que já há uma proposta e tal. Enfim, nada oficial ainda, pelo menos nada foi passado para mim e aqui para o canal Gigante Glorioso. Então, barbas de molho, aprecio com moderação esse tipo de informação. Bom, gente, vamos lá. Sobre Joel Carly. Amanhã, depois da partida contra o Aldax, o Joel Carly ultrapassa o Lobo Fischer, vai passar a ser o estrangeiro com o maior número de jogos com a camisa do Botafogo. E, inclusive, a reportagem do GE.com de hoje já afirmou, e essas informações a gente até tinha, conversando com o Rafa Kastrup, o RMK, do Bastidores da Arquibancada, sobre a pintura do Muro dos Ídolos, a presença do Carly no Muro dos Ídolos. E agora mais uma marca atingida, o Carly talvez nem precisasse disso, porém, depois dessa marca, do estrangeiro com o maior número de jogos com a camisa do Botafogo, autor do último título do clube, título de primeira divisão, não esquecendo aí da Série B no ano passado, mas 2018, Campeonato Carioca, último título de primeira divisão do Botafogo. O Joel Carly foi autor do título, o Joel Carly deu uma demonstração de amor pelo Botafogo na temporada passada, e está aí, fazendo gols importantes, no dia que bateu a marca, que igualou a marca do Lobo Fischer, fez gol. Então é um cara que realmente está marcado nessa história recente do Botafogo, merece muito ter o seu rosto lá fixado, eternizado no Muro dos Ídolos. A gente torce para que amanhã o Joel Carly consiga bater mais uma marca, quem sabe mais um golzinho aí nesse dia histórico para ele. Bom, gente, a pergunta que não quer calar, né? Guilherme, por que você está no fundo verde? Tem a ver com negociação? E aí, meus amigos? Não tem nada a ver, isso foi só para chamar a sua atenção, e era o único fundo que tinha aqui com luz, tá certo? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, fui! E aí, meus amigos? Obrigado.